Eu sou André Forastieri e quero apresentar para você o meu curso na Casa Educação Insider Startup no Mercado Editorial. Esse curso junta as três coisas que eu aprendi em 30 anos de profissão, que é como empreender. Eu tenho empresa aberta desde 1993, já tive várias, já vendi, já comprei, já me dei bem, já me dei mal. Aprendi muita coisa. Aprendi muita coisa também do lado editorial, como editor de revistas, de livros, na Conrad, por exemplo, de quadrinhos, fiz muita coisa diferente nessa área. E na área digital, porque já há vários anos que eu trabalho na área de games e nos últimos anos, especificamente, na área de internet, muito focado em marketing digital, nessa área de empresa exponencial e ver o que realmente funciona nas métricas, na verdade da internet e não na conversa moral da internet. Entra aí, dá uma olhada, faça sua inscrição. Acho que nós temos muito a aprender um com o outro e acho que esse curso pode ser útil para todo mundo que trabalha no mercado editorial. Seja mais gestor, mais editor. Na área de comunicação, empresa grande, empresa pequena. Acho que vale a pena.